Meu coração está em festa Eu penso em você e fico até sem jeito Imagino o teu rosto e passo a noite Só pensando sem dormir direito Me olho no espelho e eu sei Que ainda tá cedo, mas quero te ver crescendo Sonho com a gente, te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção Que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim Sei que o seu pai parece meio bobo quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo pra te proteger E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz e acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te ouvir Pra poder te fazer rir Você Eu já contei pra todo mundo Eu já contei pra todo mundo E agora que já falta pouco e a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Pra poder te seguir Eu já contei pra eu